Eu tô lendo uma p***, Bruna. Sim. Foi o Fred. Foi o Fred. Foi o Fred. Foi o Fred. Foi o Fred, não foi o Fred. Olha o saco, cara. Se tivesse uma de demoníaca, não tá nem, não. Oi, tu! Eu? Olha aqui, te jogou creme, meu. Não, tá assim. Porra, a torrezinha é que quer jogar depois que quer tirar uma moto satã. Porra. Ai, tu jogou creme. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Quer até a ópera dos que nada que tiver uma moto satã. Ou tu vai até a ópera dos que, ou tu chamou a moto satã. Tá chato já. Já tá chato. Chega, chega, chega. Larissa, atenção. Ah, eu atenção? O Fred joga uma creme em mim e eu vou ficar atenção? Vai tomar no c****, cara. Só aceita. Só aceita. Solta, 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 solta. Ai, que legal. Sai, que essa merda de botar a creme nos outros filhos da mãe. Tem bolo na sala de fora. Olha lá. Ô, Fred, tem mais que tu leve 50 de atenção, bem feito. Fred menos 50 saletas. Fred menos 50 saletas. Depois dessas cenas, tá na hora da gente conversar mais sério com a quinta série B. Vamos lá. Fale por você. Boa noite, crianças. Entramos mais cedo hoje, né? Hoje é carnaval, tudo mais cedo, tudo mais rápido. Inclusive, eu peço que vocês mostrem todo o poder de concisão de vocês, sejam objetivos nas suas falas, direto ao assunto, sem rodeios, tá bom? Eu também vou direto ao assunto aqui. Precisamos falar sobre o after dos cria. A farra é ótima, que bom que é dar uma festa pros inimigos do fim. Mas, essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa, quando todo mundo tá muito animado, né? Tem tudo pra dar errado. É correria, perseguição, voa comida, passa comida na cara, espuma de barba, creme hidratante, muita mão passando pra cima e pra baixo, uma reação de quem não gostou da brincadeira. Gente, ó, tá faltando isso aqui pra alguém acertar o outro de um jeito que seja considerado agressão. E vocês sabem o que significa uma agressão física no BBB. Então, o recado aqui é o seguinte, tá tudo no limite, mas muito perto de passar desse limite. Gente, por favor, tenham cuidado, vamos parar com essa brincadeira de mãos, tá? No after, afterizem com moderação.